A revista digital, interativa, ou Dirija Alto, traz uma novidade bem interessante para o público tecnológico. Nós viemos aqui na concessionária Sael BMW, aqui na Ibiribeira. Me contem que novidade é essa que você forçou sério aqui para a BMW Sael? Claudio, com tudo isso que a gente está vivendo hoje, o Customer Experience é uma pauta que está em evidência mundial. As grandes corporações mundiais estão cada vez mais preocupadas em buscar soluções que aproximem e desenvolvam essa experiência no consumidor de forma remota. E eu acho que esse gancho que nós da Sael estamos focados no momento, buscando cada vez mais minimizar esse distanciamento social, fazendo com que o consumidor que esteja em casa tenha a mesma sensação do cliente que está dentro da empresa, dentro da concessionária, entrando no carro, acionando uma funcionalidade do veículo. Então, esse é o nosso principal foco com o desenvolvimento desse trabalho e dessa plataforma, trazendo e entregando tudo isso ao nosso consumidor. A equipe de vendas aqui faz o 360, você visita virtualmente e vem fisicamente para conferir todos os detalhes. Uma coisa bem legal, além de toda a percepção do produto, de você entrar e sentir todo o apelo do material, é o nosso contato também, em horário comercial. A gente está o full time, disponível para entrar em contato através dos nossos canais digitais, avançar um processo de negociação com o nosso cliente e, de certa forma, trazer para ele o máximo de conveniência. Ok, ficamos por aqui. Fica a nossa dica, clica aqui embaixo, visite o portal e tenha essa nova experiência. Fica a nossa dica.